Uuh ... Ai.. ai não, ai... Ai, que gracieí.. Ai, que gracie .. Trê, très joli mon amore O que é isso? O que é isso, meu amor? É o teu manteu? Ah, é uma filha de amor. Ah, é uma filha de amor. Boom. Boom. Meu amor. Meu amor. Jovem aniversário, meu amor. Diz de novo. Diz de novo. Diz de novo. O que é seu dia de novo? 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 Eu vejo, tem um привido aqui. O que é seu dia de novo? O que é seu dia de novo?